Salve, salve, galera! Salve, salve! Muito boa tarde, boa tarde para quem está chegando por aí nesta segunda-feira. Estamos aqui diretamente de Buenos Aires, na Argentina, para trazer para vocês todos os detalhes de Vélez e Flamengo pela semifinal da Copa Libertadores. Estamos aqui em frente ao Obelisco, um dos monumentos mais famosos da Argentina. E para a gente começar, vou pedir para vocês deixarem aquele like aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito, muito, muito importante para a gente. A gente vai falar sobre esse jogão entre Vélez e Flamengo, vamos falar sobre a situação do João Gomes também, muita expectativa em relação a propostas pelo João Gomes, sobre o Davi Luiz, que foi diagnosticado com um quadro de hepatite viral, mas quer ser relacionado para esse jogo contra o Vélez. Então, a partir de agora, já deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e vem curtir com a gente. Pois é, galera, estou aqui, mais uma olhadinha para vocês aqui no Obelisco. Está fazendo frio aqui, eu estou de casaco, vocês podem ver as nossas roupas. Aqui está aquele frio, 12 graus, mais ou menos, e o elenco do Flamengo chega aqui hoje. O time treinou agora no Ninho do Urubu, vai descansar, embarca por volta das 5h10, chega aqui em Buenos Aires às 9h10 da noite, no aeroporto de Ezeiza. Até o hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado, mais ou menos uns 40 minutos, uma hora. Então, o time chega no hotel por volta das 10h da noite, descansa e amanhã treina no CT do Boca Juniors. A União Flamengo segue firme e forte, hein, galera? Curiosidade para ver como é que vai ser a chegada do Vidal lá no CT do Boca, já que o Flamengo meio que atravessou a negociação do Boca com o Arturo Vidal. O Vidal estava muito perto de fechar com o Boca Juniors e os torcedores do Boca não gostaram, não. Vamos ver como é que vai ser essa recepção, mas acho que vai ser tranquila, né? O Vidal fez o gol ontem, o gol diante do Botafogo, diminuiu a diferença de pontos para o Palmeiras e o Flamengo está firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, hein? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos falar então sobre Davi Luiz. O Davi que foi diagnosticado com hepatite viral, mas o quadro é tranquilo, viu, galera? Não é um quadro grave, nada disso. Inclusive ele treinou normalmente no último sábado junto com o time A do Flamengo e ele pediu para ser relacionado para esse jogo. A gente ainda não pode confirmar 100% que o Davi Luiz estará relacionado para esse jogo contra o Vélios, mas a informação que a gente tem, o Vene Casagrande também deu essa informação, é de que o Davi está bem, que o Davi quer muito estar com o elenco nessa viagem, a gente está com o elenco para esse jogo contra o Vélios. Jogo que tem uma carga de ingressos, de 4 mil ingressos para a torcida do Flamengo, mas a procura foi baixa, viu, galera? Até o momento, só mil ingressos vendidos para a torcida do Flamengo. Conversei com a assessoria de imprensa do Vélios, que disse que a procura realmente está baixa. Muitos torcedores lamentando uma falta de apoio aí da diretoria rubro-negra, ainda eles queriam um pouco de apoio, especialmente para as organizadas, que pudessem viajar aqui para a Argentina, ter mais facilidade em adquirir o ingresso. Lembrando que o ingresso foi colocado à venda na última sexta-feira pela noite, e realmente a procura baixa. Os torcedores do Vélios esgotaram a carga da torcida do Vélios, o estádio vai estar lotado. O Vélios entrou em campo ontem pelo Campeonato Argentino contra o Independiente, empatou em 1x1, mas foi o time reserva. O Vélios está mal no Campeonato Argentino, mas a galera garante que o foco é na Copa Libertadores, que Copa Libertadores vai ser outra história. Promessa de jogão na quarta-feira. Para a gente falar um pouco sobre o João Gomes aqui para vocês, dá mais uma olhadinha aqui no Obelisco, galera. Para a gente falar um pouco mais sobre o João Gomes aqui para vocês, a janela de transferências dos principais mercados da Europa fecha no dia 1º de setembro, ou seja, na quinta-feira, logo depois do jogo contra o Vélios, um dia depois. E eu conversei com algumas pessoas próximas ao João Gomes, com pessoas do staff do João Gomes também, e o que me passaram era que dificilmente apareceria algo agora para o João Gomes, que a expectativa em relação ao João era para a próxima janela de transferências, a janela de janeiro, que aí sim deveria pintar algo mais forte pelo João. Ou seja, daqui até quinta-feira, dificilmente vai chegar uma proposta irrecusável para o João Gomes, e ele deve terminar realmente a temporada com a camisa do Flamengo, ele que hoje é titular absoluto do time do técnico Dorival Júnior. Situação parecida com o Lázaro, né? O Flamengo recebeu uma proposta do West Ham de 5 milhões de libras, recusou essa proposta, pediu o dobro, mas até o momento o West Ham não voltou com uma nova proposta. O West Ham está focado em fechar a contratação do Lucas Paquetá. Inclusive vai pintar uma graninha para o Flamengo, né? Cerca de 11 milhões de reais quando essa transferência for 100% concluída. Sempre bom uma graninha. O Flamengo que tem algumas metas a serem batidas, mas não precisa se preocupar que essas metas em vendas, elas podem ser alcançadas na próxima janela de transferências sem problema nenhum. E o Flamengo também já bateu a meta orçamentária na Copa Libertadores e na Copa do Brasil, tá? Importantíssimo. O que vier agora é lucro. O que vier agora nessas duas competições, entre aspas, né? É lucro para a diretoria rubro-negra. Então ainda falando do Lázaro, tem outros clubes interessados nele, como o Celta, tem um clube da Bélgica. Vamos ver o que vai acontecer nessa reta final de janela de transferências. Falta pouco tempo, né? E, enfim, pode ser que seja uma situação que fique também para a próxima janela de transferências. A gente que está aqui, ó, mais uma vez o obelisco para a galera. A gente está aqui numa das ruas mais movimentadas aqui de Buenos Aires. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Das ruas mais movimentadas aqui de Buenos Aires. Aqui o obelisco também. A gente vai passar pela Casa Rosada, a gente vai passar por vários lugares por aqui para trazer para vocês os detalhes, mostrar tudo aqui direto de Buenos Aires, acompanhar também a chegada do elenco rubro-negro, acompanhar tudo. Então, deixa o like aqui, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa moral aqui para a gente. Valeu, galera? Grande beijo e até mais tarde.